O motorista deste carro escapou da morte. Ele colidiu com este caminhão na BR-343, entre Piripiri e Capitão de Campos. O motorista contou a PRF que não se lembra como foi o acidente, mas os policiais acreditam, pela mecânica dos veículos, que este carro invadiu a outra mão, acontecendo quase uma colisão frontal. Pelo estado do veículo, que podemos observar aqui, mostra aqui Paulinho, o motorista pode dizer que nasceu de novo. Ele, literalmente, quase entra dentro de um cemitério. Exatamente. O carro caiu na frente de um cemitério. A vítima, identificada como Juliano, vinha de Teresina e ia para Pedro II. Ele teve uma fratura na perna e um corte no braço. E depois de ser retirado das ferragens, foi levado pelo SAMU ao hospital de Piripiri. A PRF esteve no local e sinalizou o trecho da rodovia. Esse condutor terminou saindo ferido, inclusive com a fratura de uma das pernas. Mas, segundo os últimos informes, ele já está fora de perigo, nada de muito grave. Teria invadido a pista contrária? Provavelmente, né? Até mesmo porque ele não lembra o que aconteceu. Mas, pela dinâmica do acidente local, dá para perceber que houve uma invasão de uma das faixas, né? E, no caso, foi o veículo dele. Agora, o motivo por que houve essa invasão ainda tem que ser apurado. O motorista do caminhão, que disse que seguia para Belém, no Pará, permaneceu no local do acidente. Quando a gente se confrontou, ele invadiu a minha faixa. Eu ainda tentei defender, vindo para o acostamento, mas não teve jeito, não. De cara, logo, estourou logo o pneu dianteiro, né? Eu pedi, eu... Fui tentar para não virar, né? Pedi a Deus que me ajude, né? Que não tem para onde correr, não, hein? O carro tem seguro todinho direitinho, mas... Eu não sei nem para onde começar a situação, que... Agora, de manhã mesmo, eu perguntei para o patrulheiro rodoviário federal como ficava a minha... Apesar de não ter morrido ninguém, eu perguntei como ficava a minha situação. Ele disse que não ia ter nem perícia, porque não teve danos... Porque não teve morte. Como foi só danos materiais, vai para a justiça de pequenas causas. Não sei como é que sei.